E aí, meus amores, bora começar a entrar, bora começar a entrar, meus amores, daqui a pouco a aula tá começando. E aí, meus amores, bora começar a entrar, meus amores, daqui a pouco a aula tá começando. E aí, meus amores, bora começar a entrar, meus amores, bora começar a entrar, meu amores, boraçu. Daqui a um minuto Daqui a um minutinho a gente começa a aula Olha o pessoal aí entrando Mostra tudo Aqui não mostra o pessoal entrando não Só mostra quando Só mostra quando Acho que já vou começar E aí meus amores Boa noite Como vão vocês? Como é que tá a vida? Como é que tá essa quarentena? Bora começar uma aula Muito pra gente dançar muito Pra gente liberar toda Energia que tá presa dentro da gente Vamos Bora Acho que já demorou demais Terça-feira eu não tava aqui Mas hoje eu estou com a energia De terça-feira E vamos dançar por dois dias Vamos ver se todo mundo Vai aguentar até o final Deixa eu só arrumar aqui Essa câmera aqui Porque essa aqui já tá certinha Mas aí eu vou arrumar aqui pra vocês Pra que vocês consigam me ver D.J. Mistíce é E. L remain Tchau. 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 Música Música Se inscreva no canal. 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 Eita! Gente, eu tô passando. Eu gosto de uma energia boa. Bora lá pra próxima. Eita! 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 E aí Agora você entendeu, né? Tá amapado o negócio aqui já 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vou parar Não vou parar Sei que todo mundo quer um pedaço E é que na minha Faz gostosinho Não dá pra disfarçar Me dá pra olhar Só com você terminar Então É que na minha praga 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 Deixa eu te voar Eu sou o tipo que me dá pra descar Meu rodoço Eu gosto da quem não Fico roubando Com teu problema Pra praga Sei que todo mundo quer um pedaço É que na minha praga 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 E a pedidos está aqui, realizei o pedido de vocês, podem sugerir mais músicas que eu vou passando, tá gente? Nas próximas aulas. Agora vamos pra agora. Vai começar outra! Vai começar outra! Só é cruzeiro! Vai começar outra! 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 Vai! 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 Vem, 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 vem. 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 Vem, 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 vem. 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 Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. A saideira e o Instagram veio querer fazer boicote Logo na última, acho que é porque ultrapassou o tempo Ah, gente! A aula chegou do fim, tá? E aqui que logo na última música Ainda bem que foi na última Já consegui resolver, tá? Desde já, quero agradecer imensamente a participação de vocês aqui Quero agradecer a energia de vocês Quero agradecer o carinho, quero agradecer a atenção, tá? Fiquem com Deus E mandando toda a luz pra vocês, toda a fé Para dias melhores Para momentos únicos E que vocês continuem Com essas bênçãos Até a próxima aula A próxima aula será com o professor Michael Na segunda-feira, às sete horas Terça-feira, às sete horas, eu estou de volta Eu tô aqui de terças e quintas E Michael de segunda e quarta, tá bom? Gente, beijão E fiquem com Deus Agora Ai, o X aí, que louco